Música Olá amigo de casa! Está começando mais um programa da TV Churrasco E eu preparei receitas especiais para você Confira! O programa de hoje, gente, está demais! O Valtão vai preparar um delicioso joelho de porco com mostarda Veremos também como preparar uma opção de aperitivo E para finalizar uma receita maravilhosa de fraldinha Chama todo mundo aí para a sala Porque o TV Churrasco Especial Receitas de Boteco está no ar! E para começar nós vamos com essa receita de origem germânica Joelho de porco E nós vamos fazer da forma mais tradicional possível Confira os ingredientes Joelho de porco, mostarda, suco de um limão, folhas de louro, chimichurri, azeite e sal a gosto Você também vai precisar de papel alumínio Bom, mãos à obra! Primeiro Eu vou utilizar um suco de um limão Uma porção generosa de chimichurri Folha de louro Pode triturar com a mão mesmo, né? Mostarda Azeite E um pouco de sal Bom, o que vamos fazer? Um belo de um tempero Mas antes Nós vamos pegar O joelho e nós vamos fazer umas fendas nele, né? Bom amigo de casa, vou passar uma dica para você É o seguinte, que a hora que você vai fazer um tempero Às vezes uma peça maior Você utiliza uma vasilha, uma forma, enfim No nosso caso, como você está fazendo, né? Vamos fazer um joelho Ele é todo irregular a forma, né? O formato para você fazer o tempero pegar por igual Então eu vou fazer diretamente no alumínio Porque o que for sobrar do tempero Ele já está dentro do alumínio, onde ele vai ser levado a churrasqueira junto, né? Uma sugestão de receita, né? Uma receita feita no nosso site Que nós utilizamos o processo inteiro sem o couro Que também fica muito legal, né? Não é... é apenas... formas de se processar, né? Bom... eu tenho aqui... Bom... levando para a churrasqueira Fogo brando ou você teria que estar utilizando a grelha um pouco mais alta Enquanto está assando nossa receita de hoje Nós vamos dar uma olhadinha numa receita da sorvete Jundiá E já voltamos! Olá amigos da TV Churrasco A sorvete Jundiá traz hoje uma deliciosa e imperdível receita Milkshake refrescante de limão e maracujá Vamos à receita? É muito simples Suco de um limão A polpa de um maracujá Aqui nós vamos utilizar duas colheres de leite condensado Aliás, vou colocar três colheres O nosso amigo aí de casa merece uma receita especial Bem cremosa e bem saborosa E para a gente homogenizar a receita Nós vamos ter aqui o apoio de um mixer Bom, feita essa primeira etapa de homogenização da receita Nós vamos aqui selecionar a nossa taça Nós vamos utilizar para fazer a decoração da nossa taça Cobertura sabor caramelo Da marca Jundiá Cobertura bem cremosa Então aqui colocando bastante ao fundo Fazendo a decoração na nossa taça aqui Decoração a gosto, tá? Feito isso Nós vamos despejar com calma Olha que cremosidade E olha que bacana que está ficando a receita Nossa receita já está pronta Espero que tenham gostado E até a próxima receita Essa foi uma receita com sorvete Jundiá Sorvete Jundiá Praticar alegria faz bem Bom amigo de casa Joelho já está pronto Agora é só fazer o preparo para servir Bom, eu vou fazer o seguinte Vou travar aqui Vou levantar Olha só como ele está Delicioso Bom amigo de casa Para o meu gosto está excelente Porém Vou levar de volta para a churrasqueira Rapidinho E já voltamos Bom, agora sim Está Douradinho Olha Dá uma olhadinha Que beleza Essa é a ideia A sugestão E para o amigo de casa Está Uma Bela Opção E espero que vocês tenham Adorado essa ideia E não saia daí Porque no próximo bloco Tem muito mais TV Churrasco Para você Você sabe preparar uma tábua de frios Para receber os amigos Não? Então não saia daí Porque este é o assunto do nosso próximo bloco O TV Churrasco Especial Comidas de Boteco Volta já Para você amigo de casa Que está sintonizando a TV Churrasco A partir de agora Eu sou o Valtão E eu estou fazendo receitas de boteco Nós estamos preparando tábuas Com frios E queijos Anote o que eu vou utilizar Para a tábua de queijos Você vai precisar de Queijo prato Queijo parmesão Queijo mussarela Queijo provolone Azeitonas verdes sem caroço Azeite E orégano a gosto E para a tábua de embutidos Você vai precisar de Salame fatiado a gosto Lombo canadense fatiado a gosto Calabresa defumada Também fatiada a gosto Como acompanhamento Um limão Pães variados E maionese de provolone Bom amigo de casa Começando Eu vou Cubicar O parmesão Vou tirar um pedaço aqui Da parte mais Mais dura Olha só Pode ser Formato mais Como diz Não tão regular Vou dar um corte aqui Aqui E para não ficar muito grande Nós vamos fazer pedaços menores Bom Essa parte já foi O que nós vamos fazer Pegar uma bandeja bonita Aqui O queijo tipo prato O diferencial é que O queijo prato Ele é mais molinho Do que os outros Que estamos utilizando Então Tem que ter uma preocupação Muito grande De não deixar Muito tempo Fora de uma refrigeração Isso aqui é uma sugestão Muito bacana Para você estar recebendo Aí seus Seus convidados Irão O provolone É tudo feito E levado a cura Mas ele está mais Mais molinho Vamos chamar assim Porque ele é mais fresco Ele não é um provolone Muito Ficou muito tempo A fabricação dele é recente Vamos fazer O mesmo procedimento Olha que legal Gente É uma sugestão bacana Né Legal Bacana O que que faltou A mussarela Nossa Mussarela também Prático e fácil Um pouquinho De azeitona Olha aqui Sugestão Muito bacana É sempre É sempre Um aperitivo Prático Né Amigos Então o que que vamos fazer agora Um azeite Bom Uma regada com azeite E uma Pizzadinha aí De De orégano A parte do queijo Está pronto Nós vamos preparar Nós vamos preparar agora A parte dos embutidos Para completar Essa receita de boteco Fantástico Mas antes vamos dar uma olhadinha Numa oferta da TV Churrasco E já voltamos E o verão chegou Conheça toda a nossa linha de praia Com preços especiais Guarda-sol Ombrelone Gazebo Cadeiras de praia Carrinho de praia Linha Ice Cooler São mais de 40 itens Descontos exclusivos E facilidades no pagamento Compre agora E receba aí No conforto da sua casa tvchurrasco.com.br E amigo de casa Você já sabe Todas as ofertas Da TV Churrasco Você pode receber No conforto da sua casa tvchurrasco.com.br O que utilizar Fica a seu critério E com a verba Que você tem Para gastar Para os frios Eu usei uma petisqueira E para fazer A parte dos embutidos Eu estou usando Uma forma de pizza Você em casa Verifica, né Pode até ser um Um prato, né Desde que não tenha Tanta decoração Mas é uma sugestão bacana Olha Voltão O que é mais usado Para você estar fazendo Como uma tábua de frios Ou tábua De embutidos Eu estou usando Agora O lombo canadense Realmente Depende muito Da verba Que você tem E que você vai utilizar Quer dizer Isso aqui fica A livre Não é Livre Para você saber O tamanho Do bolso, né Quer dizer Você pode usar Produtos Mais caros Ramon Enfim Produtos mais caros Ou fazer algo Mais simples Mas não Não menos Deliciosos, né Utilizar o salame Ideia, né Sugestão Você colocou uma tábua De frios Com queijos E embutidos Gente Já é meia refeição Se você colocar A sugestão Nossa De estar Utilizando Além dos frios Uma cesta De pães Com pães Variados É muito Mais legal Ainda E agora Agora Eu vou usar Aquela presa De fumada, né Colocar à vontade Ela aqui Você poderia também Começar A arrumação Com Com a calabresa De fumada Enfim Fica a seu critério Faz uns par Aqui Só Olha Tá aqui Sugestão O Observação O limão Foi lavado Tá Então Eu estou colocando Ele em cima Com a casca Mas ele foi Ele foi Lavado Olha Sugestão Legal Uma tábua De frios Utilizada Aí Como sugestão Dos Comidas De boteco Eu utilizei Uma maionese Com provolone Fazer um Patezinho E sugestão Feita Gostaram? E não saia daí Amigo de casa Porque no próximo bloco Eu tenho mais receita De boteco Para você É No próximo bloco Você vai aprender A fazer uma deliciosa Receita Com fraldinha O TV Churrasco Especial Comidas de boteco Volta já E para um amigo De casa Que está sintonizando Seu televisor A partir de agora Você está assistindo A TV Churrasco E eu sou Voltão Estou preparando Uma fraldinha Com chimichurri Que é uma delícia Confira os ingredientes Uma peça de fraldinha Chimichurri Azeite E sal a gosto Como acompanhamento Pães variados E farofa temperada De vez em quando Eu uso um termo Que os meus amigos Fala Volta O que é esse negócio De grau de dificuldade É que tem algumas receitas Amigo de casa Que não tem Não tem sentido O nosso papel É mais lembrar O amigo de casa Que faz tempo Que você não faz Essa receita Do que propriamente As dificuldades Que essa receita Possa apresentar Na sua execução Então Estou pegando Uma peça De fraldinha Fraldinha Essa fraldinha Que normalmente Você encontra Em churrascarias Hoje Já tem praticamente Quase todos os mercados Vendem ela embalada Então sal Tá Qual que é a preocupação Voltão Você não vai limpar Essa carne Não Não vou limpar A carne Porque eu vou aproveitar O sabor Que ela poderia Estar oferecendo A gordura E eu vou tirar O excesso Na hora de servir Tá Então A ideia É justamente Essa Tá Vamos Que foi Um pouquinho De azeite Desse lado E eu vou colocar Uma porção Generosa De chimichurri Vou virar Ao contrário O azeite Por o azeite E mais uma porção Generosa Por que Estou comentando Nesse sentido Porque O objetivo Dessa receita É fazer uma tábua Como um aperitivo Uma receita De boteco Você não estaria Comendo Essa carne Especificamente Com acompanhamento Com o macarrão Ou com uma massa Ou com arroz Ou com uma salada Ela já é Propriamente dito A sua refeição Então Estou dando Uma Caprichada Um tempero Generoso Né Essa é a ideia Você pode levar Diretamente Ao fogo Você poderia Estar colocando No alumínio Para que ela fique À medida Que ela Asse Ela também Cozinhe Tá Olha só Aqui Que beleza Um pouquinho Mais Nesse canto E Após Ela Já devidamente Assada Eu vou fazer O corte Para fazer As As iscas Tá Levando A churrasqueira Vou colocar Com a gordura Para o lado De cima E a medida Que eu for Já aquecendo A gordura Vai Descendo E deixando Aquele sabor Delicioso Olá amigo de casa Eu tenho uma dica Muito importante Para você Economizar E é isso mesmo Amigo de casa Comprar espetinhos Diretamente Da fábrica Espeto Mix Confira Confira essa oferta Espeto de carne Bovina Ou espeto De frango R$19,50 E são mais de 15 tipos De espetinhos Prontinhos Para assar Sem trabalho Nenhum Churrasco Para todos Com preço Imperdível E espetinho É sempre Muito mais Prático E com a qualidade Espeto Mix Que você conhece E eu recomendo Compre diretamente Da fábrica Da Espeto Mix Reserve agora Pelo telefone 11 4526 1919 Ou vá diretamente Na fábrica Da Espeto Mix Rua Noêmia De Queiroz Teles Fonseca 104 Vila Mafalda Júlia e São Paulo Travessa Da 14 de dezembro Bom Nossa Fraldinha Está pronta Olha que beleza Tirado O espeto O objetivo É o seguinte A parte interna Ele tem que estar Ao ponto Exatamente Está vendo Então Esse é O objetivo De você Estar fazendo Uma tábua Uma receita De boteco Nunca Muito passado Beleza Aqui ficou Um pouco Gorduroso Vamos tirar Já A parte Não gordurosa Detalhe No momento Que você fez Esse primeiro Corte A hora Que chegou Na parte Mais gordurosa Eu estou Eliminando Esse momento Aqui Na hora Da receita Se você acha Que os seus convidados Vão achar Que está muito Fora É só Dar mais uma Sapecada Com a carne Na churrasqueira E dar mais uma Dourada Eu tenho que confessar Para vocês Que essa É a forma E o padrão Que o nosso pessoal Da equipe Da TV Churrasco Adora os churrascos Adora As receitas E essa É uma Tradicional Receita De boteco Ele tem Aquelas Os aperitivos Né Nós vamos Servir Essa É A ideia Olha Que legal Pães Diversos Uma Farofinha Essa É a Ideia Amigo De casa Só Dar uma Passada Aqui Na Tábua Para a gente Complementar A receita Pã Deu Para Bom amigo De casa Espero que vocês Tenham gostado Porque Isso aí Rende Muito Assunto Né Quantas Possibilidades De Receitas Aperitivos Né Que os Botequinhos Da vida Aí tem Né E nós Estamos Ficando Por aqui Muito Obrigado Gente Pela Sua Audiência Muito Obrigado Pela Sua Paciência Muita Paz Muita Luz E Fiquem Com Deus Muita 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 Muita